Olá, aqui é Fernando Augusto, quem fala? Nesse vídeo eu vou ter uma conversa com você e explicar sobre o motivo no qual as pessoas mais falham em seus negócios na internet. Alguns dias atrás eu fiz uma pesquisa com uma parte da minha lista de clientes perguntando se ela falhasse em algum negócio na internet ou se ela já falhou em algum negócio na internet, qual que ela acharia que seria o principal motivo desse fracasso no meio da internet. E dentre várias opções que tinha, uma opção que me chamou muito a atenção nessa lista de clientes que eu fiz essa pesquisa, que foi a seguinte opção, anotem para você, sobrecarga de informações. Eu tive realmente uma surpresa, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu não esperava que fosse ter essa resposta diante dessa pesquisa e na verdade eu pude parar para analisar e é isso que eu vou estar compartilhando com você nesse vídeo. Na realidade é assim, hoje o nosso sistema, chamado Sistema Ganhar Dinheiro Agora, ele tem realmente uma quantidade muito grande de informações. Ok. E na internet, basta você fazer uma Google pesquisa, uma Google olhada que você vai realmente descobrir uma tonelada de informações. E aí você, por exemplo, você compra algum sistema, você compra algum produto e simplesmente aquela informação vem de forma cuspida para você, vamos dizer assim, falando em português bem claro, vem de forma jogada para você. E isso acaba que a pessoa que está iniciando os seus negócios na internet, acaba que não sabe por onde começar e não tem o que fazer, não tem uma diretriz por onde começar. Então, isso a gente pode analisar que existe realmente uma sobrecarga de informações no meio da internet. E essa sobrecarga de informações, segundo essa pesquisa que eu fiz, ela é a principal responsável pela pessoa, de repente você que já teve algum tipo de negócio na internet e fracassou. Por quê? Não adianta você, quando você atira para todos os lados, você dificilmente acerta um lugar, não é verdade? Então, quando você tem informação ali especializada, informação passo a passo, informação em níveis diferentes, isso ajuda muito as pessoas que estão iniciando. Por exemplo, dentro do nosso sistema do SGDA, um escritório virtual online, é um curso online, na verdade, né? Onde eles estão separados em diversos, em diversas videoaulas, em diversos módulos, né? E isso é bem interessante porque você vai estudando módulo a módulo. E dentro desse escritório virtual, existe uma outra área, né? Que é uma área específica à parte, que é uma área que a gente chama de upgrade, né? Onde são localizados alguns afiliados, um grupo seleto de afiliados, que fazem o upgrade do nosso sistema. E eles têm acesso, lá nessa área, a módulos liberados semanalmente. Então, é muito interessante porque você acessa, na primeira semana vem os módulos da semana 1, na segunda semana vem os módulos da segunda 2, da semana 2, e assim sucessivamente. Então, é interessante porque não há uma sobrecarga de informações, mas sim informações sendo liberadas gradativamente dentro dessa área que é o upgrade do terceiro segredo VIP+. Tá? Então, assim, o que você deve procurar na internet é justamente algo que não te sobrecarregue de informações e você não saber o que você vai fazer. Você não tem uma diretriz, você não tem por onde começar. Então, anota uma frase muito importante que eu aprendi em muitas palestras e workshops que eu participei. Aonde você tem confusão, não existe produção. Então, aonde tem confusão na sua cabeça, você não consegue produzir. Por quê? Você não sabe por onde começar e é a pura realidade. Então, a primeira coisa que você tem que ter definido para você é saber um plano simples que você possa começar a ganhar dinheiro agora. Tá? Vamos dizer assim, o Beaba, uma receita de bolo que você já possa começar a ganhar dinheiro agora. E isso, dentro do SGDA, assim que você acessa, lá embaixo tem um módulo explicando como você ganhar dinheiro imediato com o nosso sistema. Realmente é fantástico. Então, você precisa ter esse direcionamento, ter essa não a sobrecarga de informações, mas sim informações sendo passadas para você a nível básico e subindo o nível gradativamente e você ir aprendendo novas coisas também, novas técnicas, novas funcionalidades. Que é isso que o nosso sistema também proporciona. Então, fica a dica para você que está vendo esse vídeo, para você não se sobrecarregar de informações, porque é onde tem confusão, não existe produção. Ok? Aqui é Fernando Augusto, quem fala diretamente do meu home office. Um forte abraço, sucesso agora e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!